Abalo Aê 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 Venha me vencer Hoje ele é o rei Pura peste, a doença e o sofrimento Adotou meu pai, vem me valer Me banha com a pipoca, olha Venha me vencer Sua mãe é Nanaburuque Iemanjá foi quem me criou Ele é Boriixá da cura Doutor Baluaê Meu pai adotou Sua mãe é Nanaburuque Iemanjá foi quem me criou Ele é Boriixá da cura Doutor Baluaê Meu pai adotou 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 E adotou Meu pai adotou Meu pai adotou Doutor Baluaê Eu sou o rei